Olá a todos pessoal, eu sou o Nilson Antônio Brenas, sou biólogo. Vamos ao tema de hoje então, que é as palavras tão lindas de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 5 do Novo Testamento. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então pessoal, é o seguinte, manso é uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem brandura. Manso, para vocês compreenderem melhor, o oposto, o antônimo de manso, seria bravo. O oposto de mansidão seria braveza. A braveza, pessoal, ser bravo, é uma característica dos animais, pessoal. Os animais são bravos, são ferozes. Os animais na mata, eles, por uma questão de sobrevivência, devido a mata ser como é, a selva ser como é, os animais, eles exibem um comportamento de braveza, pessoal. Um comportamento bravo. Jesus aqui vem nos exortar, nos ensinar, pessoal, que ele deseja, que o Papai do Céu Nosso deseja que nós sejamos mansos. Mansos, então, seria o antônimo de bravo, o oposto de bravo. Mansidão é o oposto de braveza. Jesus espera, pessoal, que nós sejamos civilizados, que nós, nas nossas ações, em todas as nossas ações, no dia a dia, no lar, no trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, pessoal, no nosso país, nós sempre hajamos com civilidade, pessoal, com brandura, com tranquilidade, até com um certo sossego, mesmo diante das dificuldades, pessoal, com elegância até, poderia-se dizer, não é verdade? Jesus vem nos ensinar que ele não deseja que nós tenhamos, portanto, um comportamento que é próprio dos animais, pessoal. A gente, no dia a dia, pessoal, a gente enfrenta muitos problemas, seja os problemas naturais que vêm na nossa família, no ambiente de trabalho, ou mesmo na convivência, na nossa cidade, no país, não é verdade? A gente tem que enfrentar as diversas situações, onde muitas vezes nós temos direitos que não nos são honrados com justiça, nós temos direitos que nos são cortados, e a nossa primeira reação seria agir como um animal age, com braveza, não é verdade, pessoal? Mas, Jesus vem aqui nos exortar, ah, não, não, vamos ser mansos, Jesus nos diz, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, Jesus exorta-nos para que nós apresentemos mansidão, mesmo diante das dificuldades. Não há nenhum motivo, pessoal, para que nos comportemos com gritarias, com palavras de baixo calão, com agressões verbais, ou até pior, como a gente, infelizmente, tem visto, né? Até a gente tem pessoas que partem para agressão física, pessoal. Meu Deus! Tudo isso, pessoal, agir assim é nos distanciarmos do que Jesus espera para nós. Jesus espera de nós que nós sejamos tranquilos, sossegados, que nós hajamos, inclusive, pessoal, com inteligência, na verdade. O animal, ele não tem a inteligência que o ser humano tem, ele não tem as capacidades, os dons que o ser humano tem de reflexão. Então, para o animal, realmente, ele não tem a outra opção ali na selva, onde ele vive, a não ser agir com braveza, não é verdade? Mas nós não, pessoal. Jesus espera de nós que nós sejamos civilizados, que hajamos o nosso dia a dia com mansidão. E Jesus, olha que palavra tão linda que ele está nos ensinando, pessoal. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, Jesus está nos trazendo o que Deus espera de nós. Se nós não agirmos como Deus espera de nós, como Jesus espera de nós, nós teremos a consequência disso. Então, seria o oposto disso. Os mansos herdarão a terra. Se nós agirmos em contrário a isto, pessoal, nós não colheremos este fruto que Deus está nos afirmando. Se nós formos mansos, herdaremos a terra. Todo mundo, pessoal, sabe da existência que a gente chama de céu, não é verdade? Como você espera que seja no céu? Que as pessoas ajam com braveza? Que as pessoas se ofendam umas às outras? Que as pessoas não busquem a solução pela maneira racional? Que as pessoas não busquem a solução com inteligência, com respeito ao próximo, com respeito às ideias que são diferentes das nossas, na verdade? Como você espera que seja lá no céu? E a gente espera entrar lá no céu agindo em contrário ao como é o céu, não é verdade, pessoal? Então, vamos fazer uma reflexão sobre estas palavras tão importantes de Jesus. Vejam só, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que afirmação tão linda, pessoal, que promessa tão linda. é mais do que promessa, é uma lei, Deus fará isso, caso nós agimos assim, pessoal. É uma coisa assim, até digamos assim, que já está concretizada no mundo de Deus, se nós agirmos assim. É mais do que uma promessa, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, vamos buscar incorporar no nosso dia, no nosso dia a dia, essa mansidão, essa brandura, ternura, pessoal, elegância, vamos dizer assim, ternura na resolução dos nossos problemas, pessoal. Vamos ter carinho, amor, compreender que muitas vezes, se o outro não está compreendendo o que a gente está conversando com ele, é porque ele não está conseguindo ver o nosso ponto de vista. Ele tem a posição dele, que ele vai manter a posição dele até que alguém mostre para ele, ou consiga fazê-lo compreender uma posição melhor. muitas vezes, pessoal, o outro pode ter uma posição melhor que a da gente. A gente acha que a gente está com a posição melhor que a do outro sobre um determinado assunto, mas o outro pode ter uma determinada posição que a gente ainda não refletiu sobre ela. Então, vejam só como agir com braveza, agir de maneira rústica com nossos irmãos, com nossos semelhantes, é uma coisa assim, é extremamente, vamos dizer assim, é uma coisa sem inteligência, pessoal, é uma coisa, é uma atitude sem inteligência, onde nós mesmos não adquirimos sabedoria. A braveza faz com que nós não tenhamos progresso, não possamos adquirir sabedoria. Então, Deus espera que nós sejamos pacíficos, pessoal. Ser manso também é sinônimo de ser pacífico. Deus espera que nós sejamos pacíficos. Tudo, pessoal, nós podemos resolver através do diálogo, através da compreensão e do amor, né, pessoal? Nossa, Jesus nos fala tanto do amor, não é verdade? Então, pessoal, fica aí, espero que vocês ainda reflitam, a gente fez uma reflexão aqui muito breve, há muito que se refletir sobre esta frase tão linda que Jesus nos diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pessoal, nós não temos outro caminho, eu, na minha vida, já percebi isso, nós não temos outro caminho, pessoal, a não ser seguir as coisas que Jesus falou. Qualquer outra coisa que você faça, que não seja aquilo que Jesus falou, pessoal, não vai dar certo, ainda que você tenha um sucesso imediato em qualquer assunto, que você não siga aquilo que Jesus falou, você vai ter um sucesso imediato, assim, se tiver sucesso, às vezes nem imediato, você não tem, você tem um prejuízo logo de cara, mas às vezes aquele sucesso imediato não perdura, rapidamente ele acaba e vem depois o sofrimento, a dor, ou coisa muito pior, pessoal. Então, o quanto antes nós nos inclinarmos ao que Jesus fala, nós amolecermos o nosso coração, pessoal, e sermos receptivos às palavras de Jesus, tanto mais nós seremos felizes, mais rápido, pessoal. Todos nós queremos nos afastar do sofrimento, da dor, queremos ter paz e tudo isso depende apenas da gente mesmo, pessoal. das atitudes que nós temos no dia a dia. Então, fica também esta exortação para que nós sigamos aquilo que Jesus disse, porque não há, na verdade, pessoal, outro caminho a seguir, a não ser seguir as palavras que Jesus disse. Espero que vocês tenham gostado desta reflexão e exorto para que vocês mesmos reflitam sobre esta frase tão importante, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que frase tão linda, pessoal. Como Jesus nos ama, pessoal, para nos deixar mensagens tão lindas, assim, que são, na verdade, a solução para os nossos problemas. Olha, pessoal, se todos compreendessem isso, não, bem-aventurados e resolver as coisas com inteligência, as dificuldades que surjam no dia-a-dia, sempre perdoando o próximo também, caso tenham cometido algum erro, pessoal. Enfim, temos que caminhar dentro do que Jesus falou. E nesta mensagem de hoje, Jesus pede que nós sejamos pacíficos, tá certo, pessoal? não com atos dos animais de braveza, ferocidade, não. Abandonemos tudo isso que esteja no nosso comportamento, pessoal, seja em palavras, em atos. Nossa, pessoal, nos abandonemos tudo, sejamos pacíficos, mansos, como Jesus nos ensina de maneira tão linda, pessoal. Que palavra perfeita, não, pessoal? Vou encerrar, então, deixando para vocês essa frase tão perfeita, tão linda de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muito obrigado a todos, pessoal, que Deus abençoe vocês e que Jesus abençoe vocês. Até a próxima, pessoal. doações. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança 00 019 950 traço 6. Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema, e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso tenha interesse em me contratar, por favor, envie um e-mail para livro underline palestra arroba yahoo.com.br informando 1. O nome da empresa, 2. O endereço onde a palestra será proferida, 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e 4. O tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, sou autor de livros. Meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon, tá certo? Meus livros são em formato eletrônico e-book e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno. Um de meus livros chama-se Câncer, sugestões de pesquisas científicas para sua cura. É um livro destinado a médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer, tá certo? É um livro que já está na quinta edição. Este livro, na sua última edição, foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer, sendo que, na última sugestão, eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas, não tenho nada comprovado e, por isso, precisa ser pesquisado para ser verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, é um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada, tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório, bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante, especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? É este livro, além de ser vendido em formato e-book por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também é vendido em formato brochura na editora Alprint, Alprint Editora. Sou também autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas, é um livro que já está na segunda edição, também revista e ampliada, este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Você pode comprar este livro por um preço muito pequeno em formato e-book nas livrarias Saraiva, Cultura, Cobo e Amazon. Eu, Nilson Antônio Brenna, também sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade. Este livro e todos os meus outros livros você encontra nas melhores livrarias, como por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço muito pequeno, visto que minhas obras são em formato eletrônico e-book. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Bióloga Brasileiro Sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Lembre-se de dar a sua sugestão, de deixar o seu comentário. Se você gostou do vídeo, lembre-se também de clicar no botão curtir e de compartilhá-lo. Nós falamos em nossas redes sociais, como Facebook, YouTube e outros em que nós fazemos parte na internet, falamos sobre mensagens religiosas, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, sistema operacional Linux e muitos outros temas. Nós também temos o nosso site na internet www.nilsonantoniobrena.com.br Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. Jesus te abençoe, Deus te abençoe. Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso tenha interesse em me contratar, por favor, envie um e-mail para livro underline palestra arroba yahoo.com.br informando 1. O nome da empresa 2. O endereço onde a palestra será proferida 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra e 4. O tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado! Doações Eu sou Nilson Antônio Brena Biólogo Brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço 6 Repetindo Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço 6 Moria nerves 해요 Econômica número 關ia 06 apostó Poupança A Ok apoken 06 ajustada tech energ 호남 upgrade Bitcoin Obrigado.